Muito bem, para você que acompanhou o programa CTV Notícias, no último sábado a guarnição da Polícia Militar cumpriu o mandado de prisão em desfavor de um indivíduo que é figurinha carimbada pela polícia, que inclusive estava cometendo vários crimes de furto aqui nos bairros da cidade de Gurupi. Ele foi identificado e o mandado de prisão foi cumprido, inclusive ali no bairro João Lisboa da Cruz. Para dar detalhes dessa ocorrência, eu converso com o CPU do dia, Tenente Aquino, que vai trazer os detalhes para a gente. Tenente, destaca para a gente como que foi desenrolada essa ocorrência, o mandado de prisão cumprido aí nesse sábado, um indivíduo que já é figurinha carimbada e vinha cometendo vários crimes de furto aqui na cidade de Gurupi, não é isso? Boa noite, justamente. Polícia Militar, nos seus patrulhamentos diários, de outurnamente, foi acionada novamente. E nos patrulhamentos lá, esse indivíduo em atitude suspeita, nos patrulhamentos lá no setor João Lisboa, a nossa equipe, nós encaminhamos, direcionamos o policiamento para lá e duas guarnições atentas conseguiram lograr êxito e abordar esse indivíduo. E na abordagem foi constatado que ele tinha em seu desfavor o mandado de prisão em aberto. E esse indivíduo, vale ressaltar, igual você falou, é triste a notícia, mas que ele em novembro foi preso, nossa equipe do 4º Batalhão prendeu ele e nessa prisão sete vítimas foram acionadas pela Polícia Militar, fez contato com todas as vítimas, fizemos as buscas no nosso banco de informações de ocorrência já registradas, com os telefones ligamos para essas vítimas e sete vítimas reconheceram. Inclusive tinha um que tinha um celular que nem sabia ainda que tinha sido furtado e que estava com ele. Então ele foi preso em novembro e foi posto em liberdade. Já de novo, no início deste mês de fevereiro, foi preso de novo, estava, como diz a sociedade, tocando o terror na área do setor Atalaia, Atalaia, anteriormente era o setor Valdir Lins, aquela área do setor Parque dos Buritis, a grande parte do lado de lá da cidade, da área de sua nascente. E já da segunda vez nessa área indicada nas regiões aqui do Novo Fronteiro, Atalaia. Então, outras do mesmo padrão, a Polícia Militar prendeu, conseguiu lograr êxito, e outras seis vítimas reconheceram esse indivíduo. É lamentável, mas infelizmente foi posto em liberdade e hoje logramos êxito de novo com o nosso trabalho persistente e está aí a disposição da Justiça. Foi encaminhada a casa de prisão provisória, agora fica aí a disposição da autoridade policial, e a Polícia Militar combatendo os crimes aqui na cidade de Gurupi e cumprindo esse mandato de prisão, não é isso? Justamente. E a gente não vai esmurecer jamais, porque nosso trabalho, a gente sabe que ele não tem fim, e a nossa função é essa mesmo, continua sempre, o crime vai continuar, e a gente vai continuar, vai coibir e vai tentar diminuir ao máximo. E por sinal, o Gurupi tem melhorado, graças ao empenho das forças de segurança, e principalmente nosso trabalho ostensivo e preventivo, que realmente tem prevenido. Nas ruas, quando a gente está no patrulhamento, eu percebo, pela experiência que a gente tem, que a quantidade de infratores tem diminuído, e com certeza a cidade está bem melhor. Tá certo então, eu conversei aqui então, portanto, com o Tenente Aquino, trazendo todos os detalhes. Nas imagens, é possível você ver esse indivíduo chegando, inclusive, na central de flagrantes aqui de Gurupi, e agora vai ficar aí à disposição da Justiça. Como foi mencionado, estava tocando terror aqui na cidade de Gurupi, e agora vai ficar atrás das grades, lugar onde não deveria ter saído. Essas são as informações, Lucas Gomes, para o programa CiuTV Notícias. Legenda Adriana Zanotto